E aí, semente do bem? Prevenção do câncer da bexiga urinária. É, semente do bem. O que você deve aumentar para prevenir? O que é que você tem que comer para prevenir esse câncer? Frutas, hortaliças e verduras. Frutas, espinafre, beta-claroteno, provitamina A, vitamina E, as vitaminas que vão lhe ajudar a não ter esse câncer na bexiga urinária. E o que você deve evitar? Você já sabe o que você deve evitar. Carnes vermelhas, carnes grelhadas, né? Aquela carne chega a ficar preta, aquele negócio preto ali é tão cancerígeno que você não imagina a composição química que aquilo ali se torna. Semente do bem. Eu vou ter que gritar para você germinar? Para o câncer na bexiga, preste atenção. As bebidas alcoólicas, vinhos, os isques, é semente do bem. Mas há uma bebida que você tem que beber bastante. É, eu aconselho você beber H2O, água natural. Deus criou para mim e para você. Beba a sua água, depois fica aí, sem germinar. Viu? Semente do bem.